Eu tô tomando café da manhã, a senhora aceita? Pode parar com esse comportamento de boa moça, que você não é nenhuma das duas coisas, nem boa, nem moça. O que a senhora quer comigo? Eu vou ser bem direta. Eu vim aqui pra amigavelmente, veja bem, amigavelmente, entrar no acordo com você. Você tem a sua vida e faça dela o que bem quiser. Eu só não quero que a vida da minha filha caia no mesmo abismo. Se os seus pais abriram mão de você, eu e meu marido certamente não abrimos mão da minha filha. Olha aqui, dona Margarete. Cala a boca, eu ainda não terminei. A senhora tá dentro da minha casa. Eu não vim aqui ouvir você, eu vim aqui pra falar de você. Eu quero apenas uma resposta, sim ou não, mais nada. A Clara está de cabeça virada. Foi seduzida por você. A senhora tá enganada. Enganada está a Clara. E você sabe que isso é crime, não sabe? Você sabe que eu posso ir ao juizado de menores denunciar você, que tem mais de 18 anos. E a minha filha ainda não. Mas isso é uma loucura. Rafaela. Quanto é que você quer pra se afastar, pra sumir da vida da minha filha? Não, 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 não. Ah! Vamos lá. Vem ver se eu posso fazer alguma coisa, Lua. Estou malzão com toda essa história aí, por causa do teu pai que veio tio do coração. Por sua causa também, que não sai do meu coração. Tati. Como é que ele está? Está bem, passou a noite bem, quer dizer, não mudou nada. Estável. O que no caso dele é bom sinal, porque há grande risco de piora. Vai ter que operar? A gente está monitorando para ver se é preciso. Às vezes mexer, tirar a bala é pior do que deixá-la lá durante anos. E você? O que tem? Como é que você está? Estou arrasada. Posso fazer alguma coisa? Rezar. Bom dia, Jô. Bom dia. E aí, irmã? Tomou um café? Comeu alguma coisa, Luciana? Não. Estou com vontade, não, César. Estou de comer alguma coisa. Leva sua prima até a cantina, por favor. Faz ela comer alguma coisa. Porque está desde ontem, sem dormir, sem se alimentar. Bem, não é assim, não, César. Eu tenho umas cochiladas durante a noite. Não é suficiente. Vai lá. Tereza está com seu pai. Ela nem pisca. Qualquer coisa, ela nos avisa. Vai. Vai lá. Vamos lá. Eu tomo café com a César. A senhora quer fazer o favor de sair agora mesmo da minha casa. Eu ainda não terminei. E você ainda não me deu a sua resposta. Eu não quero nada da senhora. A senhora está pensando o que vai me comprar? Não me venha com suscetibilidade. Uma pessoa como você deve ter mil romancinhos por aí. A Clara certamente não deve ser a única. Engana-se, dona Margarete. Eu sou fiel. Agora, por favor, sai da minha casa. Eu não estou à venda. Você é muito ordinária. Isso sim. Pela última vez. Quanto é que você quer? O que é que você quer? A senhora está mesmo interessada em saber o que eu quero, dona Margarete? O que eu mais desejo? A Clara. Aqui em casa, para sempre. É a sua filha. Ela é o que eu quero. Ela é o que eu desejo. E como é que eu posso ir contra o amor, dona Margarete? A senhora me explica por que eu não consigo entender. Vê. O que a senhora está me pedindo é impossível. Ninguém manda no coração. A Clara é a pessoa que eu amo. Depois não diga que eu não lhe dei uma chance.